Oi pra você que tá me assistindo, hoje eu vou fazer um wallpaper do filme Luca, bem fofinho e diferente aqui pra vocês. E aí eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o processo que eu faço pra criar meus wallpaper, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é no Pinterest e pesquisar por imagens. Então, o que eu tinha na minha mente? Eu precisava de três fotos dos principais, que era do Luca, do amigo dele, e da Julia. E aí depois eu ia pesquisar por cenas do filme e pegar cenas dos três que eu achar mais interessante. Eu coloquei Luca, cenas, não deu bom, mas ali tinha tipo recomendados de Luca, aí eu vi que tinha um grupo ali de pastas, né? Com várias imagens deles do filme, e aí eu fui, entrei e comecei a salvar. Peguei fotos que estavam os dois amigos, às vezes eu peguei fotos que tinham os três, mas a diferença desse wallpaper que eu vou fazer aqui com vocês, é que eu não vou fazer igual eu faço dos outros. Que eu pego um monte de foto e coloco assim, sabe? Bastante informação. Eu queria algumas fotos pra deixar espalhado, e aí em cima disso a gente vai criar a temática de Luca. Então eu peguei cenas clássicas, né gente? Eu peguei dos dois, já monstro, metade monstro, metade pessoa. Peguei os três na bicicleta, e aí antes de ir lá pro aplicativo que a gente vai editar, eu pesquisei por fundo oceano, e aí eu peguei essa imagem aqui que eu gostei bastante. Uma imagem de oceano, uma coisa mais clara, mais uniforme. E aí eu achei esse aqui, salvei. Agora a gente vai lá no PicsArts, e aí a gente vai criar um novo projeto. E aí eu vou pegar o fundo de oceano, cortar ele no formato de story do Instagram, que eu acho que é um formato legal pra fazer de wallpaper. E depois disso eu vou trazer assim, todas as imagens pra cá. Na verdade eu peguei, deixa eu ver, dois, quatro, seis, umas dez imagens, mais ou menos. E essas imagens eu vou corrigindo elas, não é corrigindo, é cortando elas do jeito que eu quero. Então tem fotos que tem muita borda em cima, e eu corto, deixo quadradinha. Tem umas que estão muito retangular, eu tiro um pouco do excesso, e por aí vai. Aí eu peguei uma foto pra ser a foto central, e a foto que eu escolhi central foi essa deles três, né? E aí em cima eles estão tipo pessoas, e embaixo eles estão monstros na água, e tem a Julia ali no meio. Eu gosto bastante da Julia, então eu gostei, eu quis colocar algumas imagens com ela. Porque eu acho que ela é um personagem tão principal quanto os dois amigos, então... E aí por isso que eu coloquei, enfatizei a Julia também. E aí eu fui colocando. Na parte de cima eu coloquei os três amigos, né, com as fotos individuais. E depois eu fui encaixando. E de início, eu ia fazer as fotos bem concentradas aqui no meio, e bem juntas, né? Então eu tô aqui realmente colocando eles bem junto. Só que depois eu acabei deixando um espaçamento maior, aumentando as fotos. Porque eu achei que não tinha necessidade deles ficarem bem assim, um em cima do outro, sabe? Então eu fui posicionando. Mas isso é bem no olho individual. Se você for fazer wallpaper, faz da forma que tá te agradando visualmente. Porque quando eu criei, na minha mente ia ser satisfatório as fotos tudo unidas ali no meio. E quando eu fui fazendo, eu vi que não tava muito na vibe que eu queria, sabe? Eu queria uma coisa mais espaçada. E aí aos poucos eu fui espaçando aí as imagens. Esse fundo de mar, assim, de fundo, eu achei a coisa mais incrível. Eu não consigo pensar em uma outra temática. Eu acho que, diferente disso aqui, só se eu pegasse uma foto do fundo da cidade, né? Como se a cidade tivesse sido tirada a foto de cima ou de longe. E aí eu acrescentaria. Eu acho que ficaria legal, mas o oceano ficou incrível. Depois disso eu coloquei Luca. Pensei em colocar Luca o nome, mas eu achei que não ia ficar nada a ver. Peguei esse personagem secundário do gato e coloquei aqui em cima de uma das fotos. Como se ele estivesse em cima da foto, sabe? E depois disso eu vou acrescentando... No caso, eu fui acrescentando elementos, né? Eu não quis colocar mais fotos. Eu até tentei colocar mais fotos do Luca, né? Sticker do Luca com o amigo dele, a Júlia. Mas eu não quis. Então, eu peguei o gato, eu peguei a avó, né? Do Luca, que tava ali. Eu tentei procurar outros personagens, dando mole ali pra eu acrescentar. Mas, por fim, eu coloquei só os dois. Mas eu sempre falo pra vocês que é importante vocês olharem bastante as partes dos stickers. Porque, às vezes, a gente acha um achado aí. Eu achei que na parte do Luca tinha bastante coisa do próprio personagem. Dava pra eu criar aí um wallpaper, sem nem precisar ter pesquisado no Pinterest. E aí, gente, depois disso eu pesquisei por concha. E aí eu pesquisei concha. Eu achei uma concha azul, achei bem fofinha. E coloquei, assim, nos cantos da foto. Só que depois eu gostei de uma concha mais realista. E aí eu acabei ficando com ela. Eu peguei essa estrela, mas eu não gostei muito dela. Então, eu desisti. E aí eu peguei essa concha azul. De início, eu achei que seria uma boa ideia. Então, eu acrescentei duas conchas azul. Uma do lado, uma da outra na foto central. E aí, depois, eu fui lá e pesquisei por mais concha. Eu achei essa concha aqui bem bonitinha. E bem básica. E eu não queria que a concha chamasse mais atenção do que a foto. Então, eu coloquei essas duas conchas. E depois eu vou substituir a azul por essas conchas que eu achei que são mais daorinha. Depois disso, eu pesquisei um pouco mais e acrescentei também essa estrela do mar. Essa aqui eu gostei. E aí são detalhes, sabe, gente? Que tem a ver com oceano. E agora eu substituí a parte de baixo que eu falei pra vocês por essa parte aqui. Que aí são as conchas, as quatro iguais. Eu achei que ficou mais bonito. E também achei que essa concha aqui é uma concha mais bonitinha do que aquela azul. Tava chamando muita atenção. E eu nem gostei tanto assim dela. Aí aqui ainda na aba de sticker de concha... Eu abaixei aqui e pesquisei. Mas eu não achei nada. Aí eu fui lá e pesquisei por peixe. E aí eu fui acrescentando alguns peixes, assim, né? Algumas partes que estavam vazio. E aí eu fui a diminuir a opacidade. Acrescentei um dourado, acrescentei um azul. E aí eu vou lá, deixo pequeno e diminuo a opacidade. Depois disso, eu peguei uns peixes. Deixei diminuir a opacidade. Encaixei na parte vazia e diminui a opacidade. E aí eu vou fazendo isso. E aí aqui eu ainda acrescento, eu acho que mais um peixe. Que é esse aqui, laranja. E eu deixo ele bem pequeno e ponho ele ali acima da vó do Luca. E diminui a opacidade. É importante diminuir a opacidade. Depois disso, eu vou ali em filtros, que é FX. E eu acrescento o filtro de ruído. Eu coloquei outros pra vocês verem que realmente tava muito bonito. Mas eu achei que o de ruído era o que mais, assim, deu uma harmonizada entre as fotos, o fundo. Mas em compensação também não mudou muito, porque eu gostei do efeito que ele tava. Aí aqui na parte do ruído, eu dei uma aumentada no ruído. Eu deixei em 25. E aumentei também o outro aspecto. E o resultado final foi esse aqui. Gostei bastante de como ficou. Eu achei que ficou bem legal, bem na temática do filme. Se vocês gostarem de vídeos assim, quer que eu faça mais wallpaper aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, eu sei que vocês gostam desse vídeo. E até o próximo!